Caralho, Arthur Frost, aí concorrência É melhor tomar de quirola, senão vai ficar me dor de cabeça DJ Júnior Tava eu e o DJ Júnior num baile pesadão Vi uma coisa estranha no meio da multidão Olha o bucetão batendo no chão Olha o bucetão batendo no chão O Júnior tu joga a bunda que ele vai te sarrar Top 15 da quebrada eu quero ver tu destravar Tabiru, tá, tá, Tabiru, tá, 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 Tabiru, tá, 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 Tabiru, tá, 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 tá Tabiru, tá, tá, 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 Tabiru, tá, 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 Tabiru, tá, 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 Se não conhece esse cara, respeita, fica ligado É o DJ Júnior, o terror de São Paulo Máximo respeito que ele vem naquele pique Esse é o DJ Júnior, lançando seu top 15 Caralho, caralho, vai O baile do DJ Júnior, ela tá parando tudo Enquanto a bunda balança, o geral fica maluco Então joga a perereca no júnior que é vagabundo Então joga a perereca no colo dos vagabundo Então joga a perereca no colo dos vagabundo Vai soltar pro DJ Júnior que ele fica maluco Eu te falei, tu não acredita O DJ Júnior vai comer, 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 comer Vai comer tua perัquita Tu não acredita O DJ Júnior vai comer, 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 comer com a periquita Tu não acredita, o DJ Júnior vai comer com a periquita Que mole é gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mole é gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mole é gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer A tereca é dela, ela dá pra quem quiser A tereca é dela, te tu me entendeu, me entendeu Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer A tereca é dela, ela dá pra quem quiser A tereca é dela, ela dá pra quem quiser Aperta o play aí que ela não se controla Quando escuta um som ela empina e rebola DJ Júnior na maldade faz ela mexer o bumbum Só que esse medo tá Vai empina e treme o bumbum Vai empina e treme o bumbum Ela tá louca de whisky e também já fumou um Esse é o DJ Júnior no pique do holodum Vai empina e treme o bumbum Vai empina e treme o bumbum DJ Júnior já tá no baile e ela se revela DJ Júnior já tá no baile e ela se revela Vai, vai, é agora, é agora porra Vai, tá na hora de sua xeré, Kenny Então vai, ó Vai roça, esfrega no baile de favela Piranha novinha, DJ Júnior te atravessa Vai roça, esfrega no baile de favela Piranha novinha, DJ Júnior te atravessa Vai roça, esfrega no baile de favela Piranha novinha, DJ Júnior te atravessa E o DJ Júnior tá mandando e eu tu balança o bundão Ói MK que tá mandando e eu tu balança o bundão Então se prepara na posição, se prepara na posição Olha aí pro DJ Júnior E vai que esse bundão Então desce e vai descendo e lasca a bunda no chão Então desce e vai descendo e lasca a bunda no chão Então desce e vai descendo e lasca a bunda no chão E lasca a bunda no chão E lasca a bunda no chão A Sabinão que tá mandando Escuta eu vou te falar É o DJ Júnior no comando Comigo ele vai somar Esse baile tá o fervo e esse é o procedimento Quando ele toca essa onda no baile as meninas se envolvem com Bum batum 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 batendo